Uma enfermeira de 35 anos teve a sua vida ceifada com disparos de arma de fogo na noite da quarta-feira, 15 de maio de 2024. Esse fato triste aconteceu em Fortaleza. O suspeito é um motociclista que discutiu com a vítima instantes antes de cometer o delito. Isso de acordo com testemunhas que presenciaram tudo. Porém, antes de estrinchar esse absurdo aí, eu queria apenas convidar para que você fique participando do canal Nordeste News, esse mesmo que você assiste no momento. Se aceitar o convite, é só clicar nesse botão aqui de inscrever-se. E se juntar às mais de 45 mil pessoas que participam do canal mais informativo do YouTube. E para não perder um único vídeo postado aqui, e olha que são muitos, viu? Você ativa o sininho que fica ao lado do botão de inscrição. E dessa maneira ficará recebendo as notificações em seu celular, computador, tablet, de onde você estiver assistindo o canal. Combinado assim, agora depois de abertura vamos detalhar os fatos da informação passada no início do vídeo. Jandra Mayandra da Silva Soares, uma enfermeira de 35 anos, teve a sua vida ceifada a tiros na noite da quarta-feira, 15 de maio de 2024, em Fortaleza. Segundo testemunhas, o crime foi cometido por um motociclista com quem a vítima havia discutido momentos antes. Tudo aconteceu na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Pirambu. Testemunhas falaram que Jandra estava voltando do trabalho, acompanhada de uma amiga, quando o motociclista bateu na traseira do carro dela em um semáforo. A vítima seguiu trafegando na via, porém, momentos depois, o motociclista atingiu o retrovisor do veículo. A vítima e o suspeito trocaram insultos e, próximo a um semáforo, o homem atirou três vezes contra a enfermeira e faleceu ainda no local. A passageira que estava com ela não ficou ferida e o meliante fugiu. Jandra Maiandra era natural da cidade de Floriano, no estado do Piauí. O hospital doutor Oswaldo Cruz, onde Jandra trabalhava como gerente administrativa, emitiu nota de pesar pelo falecimento da profissional de saúde. A nota do hospital você pode acompanhar aí na tela. A Piauiense também trabalhou em unidades de pronto-atendimento, UPAs, de Fortaleza e da cidade de Sobral, no interior do estado cearense. Além de atuar na diretoria da Fundação Leandro Bezerra de Menezes e de outras unidades de saúde. A Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil e Militar do Ceará foram acionadas para ocorrência. O órgão disse ainda que, conforme informações preliminares, tudo teria ocorrido mesmo após a suporte à expulsão no trânsito. Lamentável fato, né? Muita força aí aos familiares, amigos e companheiros de trabalho de Jandra nesse momento são complicados. Obrigado a você por ter acompanhado o vídeo até o final e até a próxima informação. E aí Obrigado.